Bom dia, terceiro ano. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, meu amor. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós teremos aula de matemática nesse primeiro momento, tá certo? Eu vou ficar com vocês até o horário do lanche. Após o lanche, vocês terão aula com outra professora, outra disciplina, tá certo? Então vamos começar o nosso dia com a nossa chamada. Atenção todos para responder a sua presença, tá certo? Na aula. Alice Vitória. Ana Letícia. Davi Miguel. Deiliane Luizzi. Ezra Zemanuel. Flávio Rafael. Gabriel Ranieri. Gabriel Ranieri. Gustavo Almeida. Júlia Gabriele. Pedro Almeida. Luiz Davi. Maria Clara. Miguel Ângelo. Pedro Gabriel. Pedro Gabriel. Presente. Ok, Pedro. Pedro Miguel. Gabriel. Gabriel. Rian Henrique. Vitor Berto. Sofia Gabriele. João Guilherme. Dior. Tiago Willam Tella. Ana Gabriele Isabela Santos Ok, realizamos a nossa chamada Agora vamos dar início A nossa atividade de classe Antes de começar a atividade Eu vou mostrar para vocês a agenda de hoje Para a atividade de casa, tá certo? Então vamos lá para a nossa agenda Hoje, dia 27 de maio Vocês irão realizar a atividade de casa No manual do aluno, volume 2 Vocês irão fazer da página 64 Até a 67 Ok? No manual E também irão fazer a página 3 Do caderno de atividades Ok? Terceiro ano Então essa é a nossa atividade de casa para hoje Manual do aluno Manual do aluno, página 64 Até a 67 E caderno de atividades Página 3 Certo? Copiem aí a agenda E agora sim Vamos dar início A nossa atividade de classe Tá bom? Vamos lá Abram o livro Manual do aluno Abram aí o livro Na página 59 Vamos lá Página 59 Que tem aí o título Sistema Monetário Igualdade e medidas Hoje nós vamos ver O dinheiro brasileiro Igualdade Quem sabe qual é o nosso dinheiro? Real Qual é o nosso dinheiro aqui no Brasil? Real O real Muito bem, Pedro O nosso dinheiro é o real Então nós vamos ver O nosso dinheiro Igualdade E também vamos ver Medidas de massa Tá certo? Então vamos ver hoje Dois conteúdos O nosso dinheiro O dinheiro brasileiro E vamos ver Medidas de massa Vamos lá Vou começar Acompanhe a leitura Por favor O dinheiro brasileiro E igualdade Marina ficou tão entusiasmada Com a conquista da família Que continuou ajudando os pais No planejamento Das compras E gastos da casa Mãe Posso ajudar você Com as compras do mês? Falou a menina E aí a mãe respondeu Claro Marina Mas para isso Precisamos conferir Quanto temos de dinheiro Você pode me ajudar? Aí a questão número um Diz assim Marina Assim como você Sabe que No Brasil A unidade monetária É o real E ela já conhece As moedas E cédulas Que utilizamos Nessa unidade monetária Vamos relembrá-las Observe as cédulas E moedas A seguir E escreva abaixo De cada uma O seu valor Vocês vão olhar Para a cédula E para a moeda E irão completar Embaixo Com o valor dela Não precisa escrever Não precisa escrever o nome real Nem o nome centavos Porque o livro já colocou Para vocês Ele só pede Para que vocês Completem com o valor Tá bom? Então não precisa escrever O nome real Centavos É só completar com o valor Um exemplo A primeira moeda É uma moeda De quanto? Real Real Essa moeda aqui Real Essa moeda grande É uma moeda De um Real Então você Júlia Você só vai Completar Com o número um Porque o nome real Já tem Todo mundo entendeu? Vou mostrar o outro agora Tia Oi meu amor Eu entendi Entendeu? Ótimo Então pode responder A segunda moeda Minha gente É no valor de quanto? 50 centavos Parabéns Vitor 50 centavos Você só vai colocar aqui O número 50 No tracinho Porque o nome centavos Já tem A terceira moeda É de quanto? 25 centavos 25 centavos Aí você só vai colocar O número 25 Porque o nome centavos Já tem Um exemplo A primeira cédula É no valor de quanto? Real Não, a cédula Cédula agora Não é moeda não 2 reais Muito bem Ana A primeira cédula É no valor de 2 reais Aí você coloca O número 2 O nome reais Já tem A segunda cédula É no valor de quanto? 5 reais Isso Aí você coloca O valor de 5 reais Podem responder Daqui a pouco A gente corrige tudo E aí k E aí 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 Vamos lá, gente Nós vamos agora para a correção Desse quesito, tá? Olha aí, vamos ver como ficou Um real é a primeira moeda Vamos começar primeiro pelas moedas, tá? Vamos corrigir Um real, nós colocamos aqui, nós colocamos aqui o número 1, 50 centavos, nós colocamos o número 50, 25 centavos, colocamos o número 5, 10 centavos, 10 centavos, colocamos o número 10, 5 centavos, colocamos o número 5 e 1 centavo, colocamos o número 1. As cédulas agora, a primeira cédula é de 2 reais, colocamos o número 2, a segunda cédula é de 5 reais, colocamos e 1 centavos, colocamos, colocamos o número 1, depois vem 1, balls, colocamos o número 1, 1, 2, 1 cédula de 2 reais, colocamos o número 2, e por último, 1 cédula de 2 reais, colocamos o número 1, placas aí na cédula é de 2, 3 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1 e, 2, Colocou o número 100? Vamos ver agora a página 60. Troca aí para a página 60. Dona Isabel explicou à Marina que os valores em reais podem ser escritos utilizando símbolos. Veja, 50 reais nós podemos escrever de duas maneiras. Presta atenção aqui que a Dani vai explicar. 50 reais, nós podemos colocar assim, 50 e o nome reais. Isso tem no livro de vocês, não precisa copiar não, é só explicação. E também nós podemos colocar assim, o símbolo RS cifrão antes do número. E aí a gente coloca 50,00. Eu posso escrever 50 reais de duas maneiras, não é, Júlia? Ou assim, ou assim, usando o símbolo. Esse símbolo aqui, ó, é o que nós chamamos de RS cifrão, tá? Ele vem antes do valor. Ele não pode ficar aqui no final, não. Ele vem antes do valor, tá bom? A mesma coisa, olhem aí no livro de vocês. A cédula de dois reais. Nós podemos colocar o número dois e o nome reais. Júlia, vamos ver aí onde eu vou. A gente pode colocar o número dois e o nome reais. Ou a gente pode usar o símbolo RS cifrão e coloca o valor, dois reais. Aí coloca 2,00. 50 centavos. A gente também pode escrever ele de duas formas. Colocar o número 50 e escrever o nome centavos. Ou a gente pode usar o símbolo RS cifrão 0,50. Nós temos aqui 50 centavos. Ou eu posso colocar o número 50 e escrever o nome centavos. Eu posso escrever assim ou assim. Ok? Aí o segundo quesito diz assim. Vamos ver se você entendeu. Escreva abaixo de cada cédula ou moeda o seu valor. Utilizando símbolos. Ele não quer que você escreva o nome real nem o nome centavos. Ele quer que você primeiro coloque o símbolo e depois coloque o valor. Um exemplo. A primeira cédula é de quanto? 5 reais. A primeira cédula é de 5 reais. Então você vai colocar primeiro o RS cifrão. E coloca 5,00. Ok? Ó, 5 reais. Primeiro coloca o RS cifrão e depois... E depois... Entendeu? Não pode responder, viu? Pode fazer tudo aí. Agora a moeda. A primeira moeda é de quanto? Aí não pode escrever 25 centavos assim, ó. Porque senão fica 25 reais. Isso aqui não é 25 centavos. Um pau zero na frente, né, tia? Isso, 25 centavos, ó. É RS cifrão. Aí coloca 0,25. Isso aqui é 25 centavos, tá? E aqui é 5 reais. A segunda cédula é de quanto? De 20, 10. Não. Tem uma cédula de 5. Aí depois tem uma cédula de quanto? 20 reais. Aí coloca L, S cifrão, não é R, não. A cédula de 20 reais. Você coloca L, S cifrão e um valor de 20 reais. Vírgula zero, zero, zero. Muito bem. Você fez assim? 20,00. Muito bem. Podem continuar aqui, cuidado, viu? Podem continuar. E aí, todo mundo respondeu o símbolo do quesito? Sim. Não tá a folha não, tá? Eu tô fazendo, tia. Ok. Vou esperar um pouquinho pra poder corrigir. Sim. 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 E aí, todo mundo respondeu o símbolo do quesito. E aí, tem ideia. E aí, tem ideia. 100 reais. Aí é R, S cifrão, 100,00, né? É, tem ideia. Se eu posso ler. Eu tenho que ler. Deixa eu me voltar, David. Tem que ter 100, né? Isso aqui é 10. Ajeite. Como é 100? Aqui é 25 centavos, né, Sofia? Aqui é 10 centavos, né? Aqui é 0,10. E aqui é 0,10. Vamos corrigir o segundo quesito. Todo mundo prestando atenção na correção. Vamos lá. Correção do segundo quesito. Vamos corrigir o segundo quesito. Vamos corrigir? Vamos corrigir o segundo quesito. Vamos lá. Terceiro ano. Preste atenção aqui na correção. A primeira cédula é de 5 reais. Então, eu coloco R, S cifrão, 5,00. A segunda cédula é de 20 reais. Eu coloco R, S cifrão, 20,00. A última cédula é de 100 reais. Eu coloco R, S cifrão, 100,00. Corrijam, tá? Agora, vamos para as moedas. Júlia, vamos corrigir as moedas. Vire aí, Sofia. Vamos agora para as moedas. A primeira moeda é de 25 centavos. Então, eu coloco R, S cifrão, 0,25. A segunda moeda é de quanto? 10 centavos. Eu coloco R, S cifrão, 0,10. 10 centavos. A última moeda é de quanto? Vamos corrigir essa. 5 centavos. Eu coloco R, S cifrão, 0,05. Corrijam aí. 5 centavos, 0,05. Eu acertei. Acertou? Muito bem. Corrijam aí o segundo quesito, tá? Abaixo do segundo quesito tem assim. Você percebeu? Eu acertei, tio, o segundo quesito. Parabéns, beijo. Embaixo do segundo quesito tem assim. Você percebeu? Para as moedas. Para as moedas com valores minores que um real. A representação de seus valores com símbolos é feita após a vírgula. Entenderam? Então, para moedas com valores minores que um real. A representação de seus valores com símbolos é feita após a vírgula. Aqui, o valor fica após a vírgula. Vocês estão vendo aqui? Quando for menos que um real, o número fica após a vírgula. Terceiro quesito. Marina aproveitou que estava aprendendo a escrever os valores em reais, utilizando os símbolos e quis fazer algumas associações. Faça como ela e relacione as escritas corretamente. Vocês irão ligar. Vocês irão ler e depois ligar para o valor que está com números. Ele está escrito por extenso e tem ele utilizando os algarismos. Então, vocês vão ligar. Um exemplo. O primeiro quadrinho tem, assim, setenta e cinco centavos. Vocês vão procurar onde está setenta e cinco centavos e irão ligar. Como é setenta e cinco centavos? Olhem aí para o livro e me digam. Vira a folha, gente. Setenta e cinco centavos. Como é que coloca ele? Setenta e cinco. Zero vírgula setenta e cinco. Aí você liga. Setenta e cinco centavos. Você liga para zero vírgula setenta e cinco. Aí depois tem quarenta centavos. Como é quarenta centavos? Zero vírgula quarenta. Zero vírgula quarenta. Aí você liga o nome. Quarenta centavos. Você liga para zero vírgula quarenta. Ligou, Rian? O nome. Não, Rian. O nome quarenta centavos. Onde é que está o nome quarenta centavos? Aí você liga para o número. Zero vírgula quarenta. Agora tem o nome. Um centavo. Zero vírgula zero um. Parabéns. Um centavo é zero vírgula zero um. E onze centavos? Zero vírgula onze. Onze centavos é zero vírgula onze. Muito bem. Então é só ligar. Ó, confiram aí, tá? Corrijam aí, ó. Sequenta e cinco centavos. RS cifrão zero vírgula setenta e cinco. Quarenta centavos. RS cifrão zero vírgula quarenta. Um centavo, RS cifrão zero vírgula zero um. E onze centavos, RS cifrão zero vírgula onze. Ok? Página sessenta e um agora. Página sessenta e um. Outras leituras. Tem aí o nome Folhetos. Vamos acompanhar todo mundo nessa página. Página sessenta e um. Que tem aí o nome Folhetos. Vamos lá, Júlia. Coloca nessa página aí. Como Marina já sabia ler os valores em reais, Dona Isabel pediu a filha que a ajudasse a pesquisar os preços dos itens que iriam comprar. Ela tinha em sua casa alguns folhetos de supermercados e os entregou para Marina. Vejam-os a seguir. Nós temos aí supermercado um e supermercado dois. O supermercado um é o mercado das ofertas. E o supermercado dois é o mercado popular. Um está de azul e o outro de vermelho. O mercado das ofertas é o supermercado um, que está de azul. E o que está de vermelho é o supermercado dois, que é o supermercado popular. Olhem primeiro o preço de todas as coisas. Vamos lá. O supermercado um. Vamos começar com o supermercado um, tá? Não olhem para o dois agora, não. Qual é o preço da unidade da maçã? Três reais. Três reais, muito bem. Qual é o preço do pacote de arroz? Três reais. O arroz, seis reais. Olha aí, Rian, para o livro. O suco de laranja. Doze reais. Doze reais. O lombo bovino. Quatro reais. Carne suína. Vinte reais. Vinte reais, muito bem. A pipoca. Três reais. A manteiga, a margarina aí. Três reais. Não, é sorvete. É um pote de sorvete. Treze reais. Um pote de sorvete, treze reais. O molho de tolada. Dois reais. E o macarrão. Dois reais. Esses são os preços do supermercado um. Agora vamos para o supermercado dois. Olhem aí. Qual é o preço da costela de porco? Três reais. Três reais. Três reais. E o arroz? Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. A unidade da maçã? Três reais. A pipoca? Três reais. Três reais. Três reais. O peixe? Três reais. O macarrão? Três reais. Três reais. A língua de boi? Três reais. E o molho? Três reais. Olha, tem produtos, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, tem produto que no supermercado um é um valor e tem esse mesmo produto no supermercado dois com outro valor. Aí a questão número não diz assim, você já viu folhetos como esse, sim ou não? Não. Não. Quem já recebeu na rua um folhetinho desse com o preço das coisas? Tia! Sabe qual é a sua finalidade? Quem sabe pra que se entrega um papelzinho desse na rua, um folheto desse? Pode fazer pesquisa de preço, tia. Isso, muito bem. Ó, Ana, a finalidade é qual o objetivo daquele papel? Pra que eles estão entregando aquele papel? E aí, Pedro falou, pra fazer a pesquisa de preços. Olha, quando um supermercado, ele faz esse folheto e coloca os preços dos produtos e vai na rua entregar, é pra que nós possamos ver qual é o valor que estão os produtos dele. Pra gente saber quanto custa cada produto. Olha, naquele supermercado, o arroz está por cinco reais. Um exemplo, se a gente vai ali no Iberico e recebe um folheto desse do arco-íris. Aí a gente olha o preço do arroz. Olha, o arroz lá no arco-íris está por cinco reais. E no supermercado, rende mais, está por seis reais. Onde é que está mais barato? O arco-íris ou não rende mais? O arco-íris. O arco-íris, né? Então, é pra gente conhecer o preço dos produtos de cada supermercado. Aí tem assim, vamos lá, Rian. Os folhetos têm por objetivo apresentar ideias, opiniões, informações sobre algum assunto ou fazer publicidade de um local ou produto. Esse gênero textual é bastante utilizado em nosso dia-a-dia, pois normalmente é entregue de mão em mão, tendo uma grande circulação. Observe os exemplos acima e responda. Segundo quesito, viu? Página 61. Qual é a finalidade dos folhetos acima? Vai ser a própria missão, eu foco. Vai ser a própria missão, eu foco. Vai ser a própria missão, eu foco. Muito bem. A finalidade, pessoal, a finalidade do folheto 1 do supermercado 1 e do supermercado 2, a finalidade desse folheto é fazer propaganda de um local ou produto. Então, qual é a frase que vocês vão marcar o X? A primeira ou a segunda? A segunda frase, fazer propaganda de um local ou produto. Terceiro quesito, geralmente, os folhetos são entregues em locais públicos de grande circulação de pessoas. Na sua opinião, onde os folhetos acima podem ter sido entregues? Na cidade, na rua ou no petróleo. Ó, esse folheto, presta atenção. Esse folheto é uma propaganda de supermercado. Esse folheto é a propaganda de supermercado. Vocês acham que ele foi entregue aonde? Na rua, ele entrou. Na rua, muito bem. E você, Pedro Gabriel, você acha que ele pode ser entregue aonde? Na rua, no supermercado. Isso. Ó, se esse folheto é de supermercado, então ele pode ter sido entregue nas ruas próximo ao supermercado, não é? Então, nós vamos escrever aí, ó. Que eles podem ter sido entregues. Na rua, no ônibus. Ó, na rua. Na rua. Próximo. Ou se achamos que está na rua, só a frente? É muito ruim. Próximo aos supermercados. Então, esses folhetos, eles podem ter sido entregues na rua, próximo aos supermercados. Vocês vão escrever aí com letra bem bonita e bem organizada. Na rua, próximo aos supermercados. Letra bem bonita. Próximo aos supermercados. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. A correção da página 61. vocês colocaram aí marcaram o X em fazer propaganda de um local ou produto, silêncio terceiro ordem na questão 3 vocês colocaram próximos, nas ruas não é isso, próximos aos supermercados página 62 agora vamos lá Pedro Miguel atenção Marina eu estou na página 62 viu página 62 Marina e sua mãe utilizaram os conflitos para comparar os preços dos produtos que queriam comprar vamos ajudá-las questão número 1 complete a tabela a seguir com os preços dos produtos encontrados nos coletos que Marina e sua mãe vão comprar tem aí uma tabela que letra bonita viu tem aí uma tabela e vocês irão colocar os preços do supermercado do supermercado 1 e os preços do supermercado 2 aí tem o primeiro item arroz o primeiro item é o arroz aí vocês vão lá no supermercado 1 vocês vão olhar o preço do arroz e colocar aqui na tabela quanto 6 reais 6 reais RS cifrão tem que colocar RS cifrão 6,00 do jeitinho que tá aí no coleto vocês precisam escrever do jeitinho que tá no coleto Luiz tá fazendo meu amor qual é o preço do arroz Luiz no supermercado 1 aí você vai colocar aí na tabela RS cifrão 6,00 agora qual é o preço do arroz no supermercado 2 5 reais muito bem aí coloca como tá lá no coleto RS cifrão 5,00 macarrão agora vamos pro macarrão 4,00 o macarrão no supermercado 1 é quanto aí vocês vão colocar RS cifrão 4,00 e qual é o preço e qual é o preço do macarrão no supermercado 2 quanto é quanto é minha gente 3,00 3,00 muito bem o macarrão no supermercado 2 é 3,00 já escondeu o vídeo eu tô explicando o vídeo vamos pro molho de tomate agora agora molho de tomate no supermercado 1 2 reais 2 reais aí você coloca RS cifrão 2,00 2,00 do jeitinho que tá no folheiro e qual é o preço do molho de tomate no supermercado 2 no real no real muito bem no supermercado 2 é quanto olha aqui o molho de tomate é quanto no supermercado 2 aí você coloca lá no real milho de pipoca está por quanto no supermercado 1 3,00 3,00 muito bem e no supermercado 2 3,00 3,00 no supermercado 2 também tá o mesmo preço 3,00 no supermercado 1 3,00 no supermercado 2 vamos conferir a tabela de vocês vamos conferir senhora tia oi Pedro a minha tá igual a minha na senhora ótimo Pedro perfeito vamos lá vamos lá pessoal vamos conferir a tabela Júlia vamos conferir a tabela vamos lá arroz supermercado 1 vamos fazer logo supermercado 1 tá arroz 6,00 não esqueçam do símbolo R excepção macarrão 4,00 morro de tovar 4,00 milho de pipoca agora agora vamos para o supermercado 2 o arroz o macarrão o macarrão o molho supermercado 1 e o milho de pipoca o arroz no supermercado 1 tá mais caro do que no supermercado 2 o macarrão no supermercado 1 tá mais caro do que no supermercado 2 o molho de tomate tá mais caro no supermercado 1 do que no supermercado 2 e o milho de pipoca está o mesmo valor nos dois supermercados segundo quesito para comprar os produtos da lista qual supermercado você recomendaria? o 1 ou o 2? vocês indicariam o 2 por que? por que? porque é orar isso é orar muito bem o supermercado 2 porque ele está mais barato terceiro quesito escreva a seguir quanto Marina e sua mãe gastariam em cada supermercado vocês agora vão ter que somar Julia, deixa o meu amiguinho somar, Julia ó vocês agora vão somar tudo do supermercado 1 e colocar o valor aí onde tem supermercado 1 depois vocês vão ter que somar todos os preços do supermercado 2 e colocar o valor onde tem o nome do supermercado 2 vire lá, Julia essa tabela aí que você preencheu conte primeiro os valores do supermercado 1 some aí quanta idade some tudinho do supermercado 1 quem somar fica em silêncio para o colega também fazer o dedo não diz a resposta agora não o Pedro está conseguindo o Pedro sim, tia qualquer um ele já pode falar viu silêncio silêncio e aí somaram tá tentando somar aqui esses valores 6 mais 4 mais 2 mais 3 não tem que dar igual o valor aqui soma esse primeiro igual aqui depois soma esse cadê isso? agora vai somar esse aqui pra ver quanto dá é só olhar pela tabela é só você somar na tabela viu até essa tabela aqui que a gente preencheu 6 mais 4 mais 2 mais 3 não aqui é só você olhar na tabela e somar isso só na tabela confiação confiação já não foi agora eu vou você colocar aqui, RS para 12,00. Vamos para a correção. Não, sim. Vamos lá, gente. É só somar a tabela do supermercado 1 e a tabela do supermercado 2. O supermercado 1 é o quanto? 15,00. E o 2? Vamos ver aqui para conferir. 6 mais 4? 10. 10 mais 2? 12. E 12 mais 3? Então, no supermercado 1,00, foi 15,00. Agora, vamos ver o supermercado 2. 5,00 mais 3? 8,00. 5,00 mais 3? 8,00. 8,00 mais 1? 9,00. E 9,00 mais 3? 12,00. bureaucracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracrac Obrigada. Vamos lá, gente. Agora o quarto quesito. Dona Isabel e Marina farão as compras no supermercado 2. Antes de sair de casa, a mãe pediu à filha que conferisse o dinheiro que ela tinha na carteira. Marina abriu a carteira e encontrou as notas e moedas abaixo. Observe-as e responda as questões a seguir. Olha, Marina, quando abriu a carteira, a Júlia, ela encontrou uma nota de 10 reais, seis notas de 2 reais, duas notas de 5 reais, duas moedas de 1 real e duas moedas de 50 centavos. Quem sabe me dizer o valor que tem aí? Quem sabe contar? Dá 35, tia. Oi? 35, tia. Ó, 10, 5 mais 5 é 10, né? Aí 10, ó, mais 10, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35. Muito bem, Pedro. Coloquem agora na página 63. Essa é a última página, tá? Página 63. Letra A, Pedro Miguel. Circule as notas que a mãe de Marina poderia utilizar para pagar a conta de 12 reais no supermercado. Ó, a conta de 12 reais, qual é a cédula que ela vai usar para pagar? 1,10, 1,12. Aí vocês vão circular aí a cédula de 10 e uma cédula de 2. Circula uma nota de 10 e circula uma nota de 2. Vamos lá, gente. Uma nota de 10 e uma nota de 2 reais. Circularam? Sim. Aqui, meu amor, na página 62. Circularam uma cédula de 10 e uma cédula de 2. Uma de 10 e uma de 2. E uma de 2. Página 63, pessoal. Vocês querem achar? Pronto, então vamos prestar atenção para terminar na hora certa? Ó, a letra A foi para circular aqui, ó. Uma cédula de 10 e uma cédula de 2. A letra B agora. Escreva abaixo a expressão matemática... Escreva abaixo a expressão matemática que representa a adição das pontinhas que você circulou no item anterior. Qual foi a cédula que vocês circularam? Oi? Sim, eu coloquei 10 mais 2. Ó, quem circulou a de 10 e a de 2, aí vai colocar assim, ó. 10 mais 2. 12. Pedro Gabriel, você circulou qual, meu amor? A de 10 e a de 2. Pronto, aí você coloca 10 mais 2. Ana Clara. Ana Clara. Maria Clara, você circulou o quê? 10, 10 reais e 2 moedas de 1 real. Então você, na sua atividade, você vai colocar 10 mais 1 mais 1. Porque você circulou 2 moedas de 1 real. Então você vai colocar 10 mais 1 mais 1. Entendeu? Letra C agora. Letra C. Compare a sua resposta ao item anterior com a de um colega. As expressões são iguais? Sim ou não? Não. A de Maria Clara está diferente, não é isso? Então aí, ó. São diferentes, né? Eu sou criança. Mas ele... Ele pede para dizer aí o porquê. Porquê. Vamos colocar assim, ó. Não. Eu coloquei não também. Então pode colocar assim, ó. São... Vamos fazer o que vocês fizeram. Para vocês entenderem a correção. São... Diferentes. Vocês colocaram assim. Correção diferente. São diferentes. O que vocês fizeram. Sim. Obrigado. São diferentes porque escolhemos notas diferentes, não é? Clara escolheu uma de dez e duas de um real. Vocês escolheram uma de dez e uma de dois. Então, as expressões, elas são diferentes. Não, 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 não. Respondeu, Pedro. A letra C? Sim, tia. Abaixo da letra C tem assim. Você percebeu? Há várias formas de obter doze reais, utilizando cédulas e moedas do real. É possível obter uma mesma quantia em reais, utilizando diferentes cédulas e moedas. Quinto exemplo. Quinto exemplo. Escreva abaixo. Do lado esquerdo da igualdade, a expressão que você escreveu no item B da atividade anterior. E do lado direito, a expressão do seu colega. Ó, aqui no lado esquerdo, vocês vão colocar a expressão que vocês colocaram. Do lado direito, vai colocar a expressão do colega. Clara Escreveu. Presta atenção. Ó, no lado direito, coloca a sua. Vocês colocaram o quê? Dez mais dois. Dois. Dez mais dois. Do lado direito, vai colocar o colega. Clara Escreveu. Dez. Mais um. Mais um. Pedro Gabriel Subim escolheu diferente. Cinco mais cinco mais dois. Pedro Gabriel escolheu. Cinco mais cinco mais dois. E também é igual a doze. Cinco mais cinco, dez. Dez mais dois é doze. O de Gabriel, o de Pedro Gabriel dá doze. O de Clara também dá doze. Dez mais um é onze. Onze mais um é doze. Então, do lado direito, você escreve a sua. E do lado esquerdo, você escreve a minha colega. Pode colocar a de Clara ou pode colocar a de Pedro Gabriel. Você pode colocar aí, tá? Vamos encerrar, o Sérgio Pesito diz assim, você observou o sinal de igualdade na sentença matemática da atividade anterior. Vocês perceberam que tem um sinalzinho de igual aqui no meio? O que esse sinal está representando? Converse com o professor e os colegas. Como é claro que você respondeu? O que é que esse sinal está aí representando? Que é a igualdade, isso que uma expressão é igual a outra, resultam no mesmo valor. Igualdade entre duas expressões. Sentença matemática é a igualdade entre duas expressões. O sinal de igual em uma sentença matemática indica que as expressões de cada lado dele representam o mesmo valor numérico. Esse sinal de igual aqui, quer dizer que o valor da expressão é igual ao valor dessa. Ok? A nossa atividade de classe está encerrando aí, tá bom? Nós fizemos até a página 63. Nós respondemos da 59 até a 63. Em casa, vocês irão fazer da 64 até a 67. Vamos ver aqui a página 65. Coloquem aí, por favor. página 65. Medidas de massa. Medidas de massa. Quando Marina chegou em casa, isso é tarefa de casa, tá? Eu vou só explicar para vocês relembrarem o que é medida de massa. que vocês já estudaram em anos anteriores e nós vamos relembrar para vocês responderem em casa. 65. 65. 65. Quando Marina chegou em casa, foi ajudar sua mãe a conferir e a guardar as compras. Mãe, acho que foi cobrado o valor errado por um dos cafés. Esses dois pacotes são iguais e não têm o mesmo preço. Olha, ela percebeu um erro. Ela disse que os pacotes são iguais, mas o preço é diferente. Vocês sabem explicar, Marina, por que o preço é diferente? Muito bem, Clara. Sabe por quê? Muito bem, Ana. Sabe por quê? O preço é diferente porque a medida da massa é diferente. Os pacotes são iguais, mas a medida que está dentro do pacote é diferente. um pacote é de um quilo e o outro pacote é de 500 gramas. Ó, KG olha pra cá. Não, não é pra escrever nada não, eu só quero que preste atenção. Terceiro nome, KG é o símbolo de quilograma. que nós também chamamos de quilo. Muito bem, terceiro nome. KG é o símbolo de quilograma que nós também chamamos de quilo. G é o símbolo de quê? Grama. O grama. G é o símbolo do grama. Então, um pacote tem um quilograma e o outro pacote tem 500 gramas. Por isso que o preço é diferente. Agora, nós temos também unidades de medidas menores. Nós temos também o miligrama. Miligrama é uma unidade de medida de massa menor que o grama. Olha, pacata, terceiro nome. M-G. M-G significa o quê? Da miligrama. M-G significa o quê? Miligrama. 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 Que são menores que o grama. Tá? miligrama é menor que o grama. Ok? Nós vamos agora parar para o lanche. Após o lanche, já não vou mais estar com vocês, tá certo? Vocês vão ter aula agora após o lanche com outra professora, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês. Um beijo. Gira, obrigado pela aula e pela explicação. por nada, Pedro. Obrigado a você, meu anjo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus, se cuidem, espero vocês amanhã, na próxima aula de matemática, tá certo? Amanhã estarei de volta com vocês. Beijão, meus amores, não saiam daí, tá bom? a aula de matemática acabou, mas vocês terão aula após o lanche com outra filha. Até bem, Gabriela. Bom lanche pra vocês. Bom lanche pra vocês. ir pra vocês. Um abraço game. Um abraço. Tchau. tchau. E aí